Como agrada a Deus interceder pelos irmãos? Como agrada a Deus essa verdadeira amizade? Hoje, no dia 26 de junho, nós vamos ouvir a Palavra de Deus em Mateus 8, de 5 a 17. Presta bem atenção, meu irmão, pois hoje Deus quer dar uma chave de entendimento, uma palavra tão forte que vai mudar a sua vida na forma de entender a oração, na forma de entender o amor que é a intercessão. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faz isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tamanha fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial, vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu à tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Jesus disse a esse oficial romano e diz a mim e a você, vai, seja feito conforme a tua fé, conforme o que tu creste, o que tu acreditaste. Muitas vezes no Evangelho Jesus diz, seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. Que belo! E Jesus elogia esse homem. Nem em Israel eu encontrei tamanha fé como desse homem. Porque esse homem tinha amor no coração. Esse homem se preocupou, não era alguém que era um filho dele. Era alguém que era um empregado. Mas ele tratou como filho. Ele teve amor, ele teve preocupação. Não para ter um retorno econômico. Muitas vezes nós tratamos as pessoas de fora, de uma maneira a desprezar, a ignorar. E um verdadeiro cristão entende o que esse pagão entendeu. Tratar cada pessoa como meu irmão. Como a pessoa mais importante do mundo. Cada pessoa é Cristo presente. Esse homem se preocupou e intercedeu, não por uma coisa particular. Mas por alguém que precisava do seu amor. Ele se interessou. Assim Jesus viu no coração dele amor. E também viu confiança. Humildade. A verdadeira fé confia em Deus. Não confia nos meus merecimentos. Esse homem que fazia o bem. Esse homem que era elogiado por outras pessoas que diziam mestre. Em outro evangelho dizem. Ele construiu uma sinagoga. Ele é muito bom. Mas ele era humilde. Ele não reconhecia suas boas obras. Ele dizia. Eu não mereço. Mas por tua bondade Senhor. Eu acredito que tu podes. Que o céu e a terra te obedecem. Eu não sou digno que o Senhor vá na casa de um pecador como eu. Mas eu acredito que o Senhor pode curar o meu empregado. Jesus viu amor. Jesus viu a humilde confiança. E Jesus fez um milagre. E fez um elogio a esse homem. Você vê que logo em seguida Jesus gasta a sua vida. Pelos que estão doentes. Pelos que estão enfermos. Pelos que estão possuídos pelo inimigo. E Jesus se gasta como uma vela. Por amor. Jesus consome cada um dos seus dias. Para se doar pela salvação do próximo. E como Jesus fica feliz. Quando ele vê alguém também. Se doando. Este homem intercedendo pelo seu empregado. Você vê como Jesus se doa. Esse homem chamou para ir caminhando até. Lá onde era a sua casa. E Jesus ia. Jesus tinha o poder de curar a distância. Mas o amor impele. A você chegar próximo. Mas Jesus viu a humildade desse homem. Meus irmãos. Eu quero mostrar para vocês. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Como Deus se alegra da intercessão. De uma oração pura. Desinteressada. Eu conheci um homem. Que ele conta o testemunho. De que ele não podia ter filho. E ele se casou com uma mulher. Que também não podia ter filho. Os dois não sabiam que eram estériis. Porém. Quando os dois fizeram os exames. Para saber por que não tinham filhos. Os dois viram que os dois eram secos. Os dois completamente estériis. E eles brincaram. Nós nascemos um para o outro. Fizeram novenas. Pediram essa graça. Esse milagre de Deus. E ainda não conseguiram. E não conseguiram. E esperaram em Deus. E eles conheceram um outro casal. Que também não podia ter filhos. E também estavam desiludidos. E eles combinaram. Nós vamos fazer a novena por eles. Vamos esquecer um pouco de nós mesmos. Se compadeceram. E fizeram oração por eles. Quando eles intercederam. Pelo outro casal. Deus fez um milagre na vida deles. Uma caridade desinteressada. Desinteressada. Pura. Cheia de humildade e de amor ao próximo. Aí Deus recompensou. Que história bela. Como esse centurião. Pensou no seu empregado. E Jesus fez o milagre na mesma hora. Também você vai ver na história de Jó. Quem já leu o livro de Jó. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Prepara o coração. Na hora certa. Vamos começar. Pois o livro de Jó. Ele sofreu toda aquela tribulação. E os seus amigos, em vez de ajudarem. Atrapalharam. Fizeram ele sofrer mais ainda. Mas no final. Deus vai dizer. Que quando Jó intercedeu pelos seus amigos. Que cometeram aquele erro. E feriram o coração de Jó. Quando Jó rezou por aqueles amigos que o feriram. Jó recebeu duas vezes mais. Tudo aquilo que ele tinha. Presta atenção nesse detalhe. Não só porque ele sofreu. Ele recebeu a recompensa. Mas porque ele sofreu. E transformou aquela dor. Em amor. Ele rezou por aqueles amigos. E por isso. Deus o recompensou. Fazendo duas vezes mais. A recompensa do que ele tinha antes. Meus irmãos. Como a intercessão. Agrada o coração de Deus. Esses dias nós ouvimos. O testemunho. Você ouviu aqui nas nossas lives. Da noite do terço do combate. Um homem. Que ganhou de presente o terço de Medjugorje. E a sua esposa já estava completamente desiludida. Estava entubado. E cada vez mais piorando. Este homem intercedeu pela sua esposa. E recebemos. Anteontem. Essa notícia. O milagre aconteceu. O impossível aconteceu. Pela intercessão. E eu termino dando o último testemunho. Ontem. No dia da Rainha da Paz. Que maravilha. Quando eu estava saindo para o dentista. Meus irmãos. Uma pessoa me parou. A pessoa que trabalha na portaria. Disse. Irmão. Vocês não podem ir embora. Antes de ouvir isso. No rosário da madrugada. O que aconteceu? Uma senhora chamada Silvana. Acabou de ligar para mim agora. E ela disse. Meu irmão. Na hora em que eu estava para tirar a minha vida. Eu estava ali assistindo o rosário. Porque queria uma solução. Mas eu iria naquele momento tirar a minha vida. E naquele momento foi proclamado. Silvana. Não faça isso. Não tire a sua vida. Cheio do Espírito Santo. E aquela proclamação. Tocou o meu coração. Porque ele não disse. Mulher. Ele não disse. Você que está para tirar a sua vida. Deus fez com que o meu nome fosse pronunciado. E Deus me salvou da escuridão. Da perdição. Da morte. Meus irmãos. O que é o poder da oração? Se todo o Brasil se unir. E ouvir o pedido da Virgem Maria. De rezar uns pelos outros. Porque o rosário não é uma oração a nível pessoal. Ela alcança graças pessoais. Ela alcança graças pessoais. E são muitos milagres do rosário de Pompeia. Muitos milagres do poder do rosário. Porém. O rosário tem o poder de interceder por todos. Se todo o Brasil se levantar em oração. E obedecer o pedido de Jesus e Maria. E intercedermos como fez este centurião. Este oficial romano. O milagre vai acontecer no Brasil e no mundo. E o nosso Deus é um Deus de milagre. E o nosso Deus quer fazer milagre na sua vida. Quando você e eu pensarmos mais no nosso irmão que está do nosso lado. Pensarmos mais nas intenções do coração de Maria. Rezarmos o Santo Rosário. Pedindo a nossa conversão. Pedindo o nosso milagre. Mas pedindo também pelo irmão que está do nosso lado. Quando isso acontecer. Sim. Nós contemplaremos já neste mundo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria. Deus abençoe. E o faça cada vez mais santo. Quero dar um recado hoje. Meus irmãos. Nós estamos nessa preparação para todo esse tempo da quaresma de São Miguel. E queremos fazer o melhor para você. Por isso, durante alguns dias. Nós ficaremos sem ter esse vídeo diário da palavra de Deus. Para que nós possamos nos reunir mais. E nos dedicar a esse momento especial de graças. Que será a quaresma de São Miguel. Já agora dia 28 de junho até o dia 2 de julho. Serão 5 dias de segunda a sexta. De intensa preparação. Para esse tempo maravilhoso da graça de Deus. Por isso, ficaremos durante esses dias sem o vídeo diário. Mas continuaremos com você. Na live de manhã, de tarde e de noite. Sempre unidos em oração. Então que Deus te abençoe cada vez mais. Continuemos juntos. Nos preparando para a quaresma de São Miguel. Deus abençoe.